De verdade, eu acredito que todo mundo tem um propósito, que você tem que descobrir e entregar, porque só você vai poder entregar esse propósito na Terra. E sempre está ligado a servir pessoas. Todo ser humano veio para servir, mas cada um serve de um jeito. Alguns servem como juiz, alguns servem como empresário, alguns servem como gari, alguns servem como cantores, mas estão servindo, todo mundo está servindo pessoas. Então você tem que encontrar como que você amaria servir pessoas para o resto da tua vida, se o dinheiro não importasse. É por isso que eu faço essa pergunta. Se eu te desse 100 milhões de reais, o que você faria a partir de hoje? Se você não precisasse mais pensar em salário, estabilidade, pagar conto, pagar boleto, segurança financeira, nada. O que te motivaria a levantar da cama para ir servir pessoas? Como seria essa vida? Que estilo de vida você teria? Como seria essa coisa que arder dentro de você de eu quero fazer isso todo dia da minha vida? Porque eu não faço mais pelo dinheiro. E cara, quando a gente encontra o propósito, eu sei que eu já encontrei, eu sei que vocês também, a gente sabe que pode dar o dinheiro que for, a gente não vai parar de fazer isso aqui. Você pode me dar um bilhão, eu vou continuar vindo aqui fazendo podcast com vocês, porque não é por dinheiro, não é por nada disso, é por propósito. E aí quando você leva esse ponto do concurso, é o que você falou, as pessoas não estão preparadas para ouvir, por quê? Porque as pessoas são direcionadas para o concurso, normalmente por salário, estabilidade e necessidade. Pagar a conta e viver. Aí você entrega o salário, o dinheiro de 100 milhões, caiu o castelinho, né? Aí eu falo, não, mas peraí, mas eu te dei 100 milhões, você continua estudando? Aí a pessoa já para aí, não sei. Mas digamos que ela fala, não, eu continuaria estudando. Eu não acredito ainda 100% na resposta. Aí eu falo, beleza. Então me dê pelo menos três motivos, que não seja salário, estabilidade e status. Já arranca quase tudo, né? Aí a pessoa, às vezes, começa a falar, proporcionar segurança para a minha família. Eu falei, não, tira a segurança, estalar a estabilidade. Você já voltou para o dinheiro. Eu quero três motivos que vão fazer você ser auditor da Receita Federal todo dia para o resto da tua vida. O que vai te fazer estar ali dentro, apaixonado pelo que está fazendo? Aí a pessoa não sabe responder, porque a maioria não sabe nem sequer o que faz um auditor. Você não acha que ele está muito ligado à criação que a pessoa teve? Porque no final das contas, a dor grita muito mais do que o propósito, né? É sempre a dor, falta o dinheiro, falta isso, sempre tentando evitar o que falta, fugir da dor. Porque é aquilo, a gente é criado para ser empregado. O nosso sistema educacional é aquilo, é a corrida de rato. Cria você para trabalhar para alguém, para pagar as tuas contas e sobreviver. Esse é o modelo educacional em todos os sentidos. Então, quando eu trago isso, eu não estou dizendo que você tem que ser milionário e todo mundo tem que ser milionário e ter 100 milhões, não é isso. Mas eu quero fazer você perceber que, pô, eu quero ser servidor público porque eu amo servir pessoas desse jeito, porque eu adoro isso aqui do cargo, porque esse tipo de vida, o que o cargo faz todos os dias vai ser incrível. Como eu conheço juízes que são apaixonados, você pode dar o dinheiro que for, o cara vai continuar sendo juiz. Eu conheço auditores, analistas, que você pode dar o dinheiro que for. Eu conheço policiais que você pode dar o dinheiro que for, o cara vai continuar sendo. Porque ele fala, eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui porque eu amo isso. Eu amo estar perto aqui da sociedade. Eu tenho colegas, por exemplo, que são PMs, eu já conheci vários, que eu falo assim, às vezes até provoco, eu falo, pô, mas se você já é policial, por que você não estuda para PF? Você vai ganhar mais, vai se expor menos, você não vai ficar subindo em favela, vai ganhar bem melhor, e você vai continuar sendo policial. Aí eles falam assim, cara, mas é que eu amo justamente isso da PMs. Essa proximidade com a sociedade, poder ir lá e servir ali, ajudar a senhorinha na casa. Na área policial tem bastante disso. Muito, muito. Entende? Não, eu falo, cara, que para mim, assim, a carreira policial é a carreira que mais tem servidores de propósito. porque você ganhar 2, 3 mil reais para subir favela e tomar tiro, 90% eu nunca faria isso. Sim. Nem se você me desse 100 milhões, eu faria isso. Porque não faria por dinheiro, entende? E esse cara não, esse cara ama isso. Ele ama isso. Isso é propósito. Isso é diferente. Isso é diferente. É isso que eu busco instigar nos meus alunos. Porque, cara, se você tem isso, e vocês trabalham com muita gente da área policial, você, tenho certeza que vocês percebem o brilho nos olhos no estudo dessa galera, a garra que eles têm no estudo é muito maior do que uma pessoa que quer a fiscal só pelo salário e estabilidade. É verdade. E a galera tem que desencarnar mesmo do status. Não sei qual a super percepção que tem na receita, mas no direito, por exemplo, o que a gente encontra, assim, nos serviços públicos, a maioria é frustrada. Eu já conheci muito juiz, promotor, defensor, delegado, a maioria frustrada, que se arrasta. Foi pelo salário, pela estabilidade, pelo status, e aí depois acabou virando o refém daquilo que cria tanta conta e não consegue se desvencilhar do cargo e aí acaba empurrando o trabalho com a barriga, aquelas decisões que são bem porcarias, prejudica a vida das pessoas. Então tem gente que vai pelo propósito, mas como é algo cultural, é a minoria da minoria. Eu falo até hoje, em 10 anos na receita, eu conto em uma mão os servidores que eu sei que são apaixonados pelo cargo. Em uma mão, em 10 anos. A maioria é isso aí. Acabou indo e se frustrou e se você der um pouco de dinheiro, o cara sairia dali e nunca mais voltava. Por isso que o serviço público é tão medíocre no Brasil. É verdade. Eu falo, a mediocridade no serviço público decorre da estabilidade. Eu tenho na minha casa um exemplo. Meu pai e minha mãe. Minha mãe era apaixonada por o que ela fazia, cara. Ela era secretária, secretária executiva, assim. Ela era que aposentou agora, né? Ela aposentou, ficou 12 anos a mais trabalhando porque ela não queria parar. Ela só não queria. Até os caras mandaram embora. Sobe daqui, menino. Vai descansar. Agora, seus filhos. Agora, meu pai é o contrário, irmão. Ele, quantos dias? É. Falta mais um ano. Tomara que o chefe dele não veja. Falta mais um ano e dois meses. É responsabilidade. Ele não é meu pai. Você acabou de aposentar compulsoriamente do seu pai. O cara faz conta ali. Se eu pegar lá o meu... Mas é verdade. Mas é isso. Se eu pegar meu ano de exército, eu consigo reduzir aqui e tal. A maioria dos servidores que eu conheço, os caras estão contando tempo para se aposentar. E isso já mostra o comediú cria a vida dessa pessoa. Porque se você está trabalhando pensando em se aposentar, já está errado. E você quer aumentar o índice de depressão da galera? Aumenta a idade para aposentar. O que acontece na reforma previdenciária? O que acontece na minha tristeza, né, galera? Porque a gente é criado, né? Felizmente, a minha mente já não pensa desse jeito. Mas o sistema é criado para... Ó, o trabalho é um mártir. O trabalho é obrigação, é chato, mas tem que ser feito para sobreviver. E fora disso, você tenta ser feliz em alguns momentos da tua vida. Cara, mas você passa pelo menos um terço da tua vida trabalhando. Sim. Aí eu te pergunto, e se você encontrar alguma coisa que você vai amar tanto que você nunca mais vai trabalhar na vida? É. É isso que eu quero ver. Se você quer ser servidor público, você quer o salário e estabilidade, beleza. Mas então, peraí, vamos ver se tem alguma coisa ali dentro que você vai se sentir tão útil, tão feliz, que você nunca mais vai se sentir trabalhando na tua vida. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti